Música Salve, galera do Youtube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luigi, sejam bem-vindos ao meu seu nosso canal Hoje vem trazendo para vocês um vídeo falando aí, um bate-papo sobre a nova geração Se vocês gostam de vídeo de GTA Online, vai se inscrevendo no canal e já vai participando aí No bonde de coloca o sininho, já coloca aí o like e compartilha com os amigos Bom pessoal, também baixe o aplicativo Sininho Notificações do Youtube Que é um aplicativo para você ficar sabendo dos vídeos aqui do canal Não estou ganhando porra nenhuma com isso, mas se você baixar e ativar o sininho Os vídeos saem aí para você, aparecem para vocês Então baixe aí para Android e iOS, selecione o canal e seja feliz Saiba dos vídeos quando sai, porque o Youtube notifica Pessoal, é o seguinte, quando muitas pessoas mandam notícias para mim assim Eu fico conversando com elas e tentando bater um papo privado mesmo, tentando explicar Mas tem algumas coisas que precisam ser generalizadas até em vídeo É o que eu vou falar hoje Sobre essa situação de não haver hackers, entre aspas, na nova geração Nova geração que eu estou colocando é PS4 e Xbox One O PC não entra, porque o PC não é... A gente não considera PC nova geração Porque quando a gente fala geração, seria console Então eu não vou colocar o PC nesse meio Então entenda nova geração como PS4 e Xbox One Pessoal, por que não tem hackers, não tem modders presentes na nova geração? Bom, primeiro de tudo, a tecnologia é diferente da antiga Então para burlar o sistema, que vai acontecer Anota o que eu estou dizendo, algum dia acontece Já está acontecendo meio que entre aspas Mas daqui a pouco vai acontecer mesmo Esse desbloqueio dos consoles Quando desbloquear os consoles Que é burlar o sistema criado pela fabricante Mais coisas poderão ser colocadas dentro do game Mesmo assim, mods, esses negócios podem ser limitados Até arranjar o nosso querido mod menu e colocar ele lá dentro A grande dificuldade é burlar o sistema Se você não tem um sistema burlado, você não pode fazer muita coisa Daqui a um tempo pode acontecer isso Pode haver uma forma de colocar o mod menu Uma forma de ter esse dinheiro Mas atualmente não tem Para o delírio de muita gente Para a felicidade de muitos Ou para a tristeza também O PS4 e o Xbox One Tem uma tecnologia um pouco difícil de fazer isso Quem lembra o PS3 e o Xbox One Sabe que foi burlado fácil Outros consoles também Mas como a tecnologia evolui Tanto para o bem e tanto para o mal A gente pode perceber que houve um aumento na segurança Na nova geração E também houve um aumento na generalização de mods e de hackers Lembrando também Que o PS4, modo offline do console A primeira versão lá que teve Já foi burlada Você precisa voltar a versão do PS4 Já fiz até um vídeo falando sobre isso Dois, três, não lembro mais ou menos quantos Você precisa voltar a versão do seu PS4 Lá, uma versão antigona Entrar no site Baixar uma distribuição Que tem lá Se eu não me engano é Linux E você consegue rodar um mod menu adaptado Para o GTA V modo offline E é o começo disso aí Então como eu disse Para a felicidade de muitos E para a tristeza de outros Então não tem como a gente colocar isso tudo Como uma coisa boa Ou uma coisa ruim Fica a depender de vocês Vocês nos comentários Vocês gostam de ver essas coisas? Vocês aí que São fanáticos do mod menu Que odeiam Coloquem nos comentários O que vocês acham Generalizando tudo Colocando tudo em pauta Não tem isso Porque ainda não foi burlado os sistemas Existe muita gente trabalhando sobre isso Trabalhando Vamos colocar umas aspas Muitas vezes aí Pessoas que gostam de mexer com esses negócios Estão tentando burlar Quando acontecer isso Vai ter aí Uma tentativa de Barrar isso aí Da Sony Da Microsoft Mas né Não sei se vai funcionar Bom pessoal É isso Eu gostaria de agradecer a você Pela visualização desse vídeo Se você gostou Não esqueça de deixar seu like aqui no vídeo Não esqueça também de deixar Aquele botãozinho De se inscrever também aqui no canal Muito obrigado pela sua visualização Tamo junto E é nóis